Vamos lá pro real ou farsa, vamos dar uma olhada no vídeo novamente. Ai, ai. Elastiquinho de cabelo na água quente volta a ficar pequenininho, que ele vai ficando esgarçado. Tudo que a gente... Vamos lá, vamos conversar. Tudo que a gente usa muito começa a ficar esgarçado, não é? O que você tá me olhando, Gustavo? É, né? Não é? Não vai ficando, gente, frouxo? Ué, elástico de calça, fica frouxo. E o elastiquinho de cabelo também. Sabe quando ele já tá... Quando você usou muito, e aí você fala, nossa, tô tendo que dar mil voltas com esse elastiquinho, porque... Não prende mais? Pois é. Vamos ligar essa frigideira e esquentar um pouco de água. Pra ver se é real esse negócio... Dele... Da xuxinha voltar ao normal. O Rodrigo tá falando aqui no meu ponto... É o Rodrigo, tá, gente? Não sou eu. Que não é pra você sentar na frigideira. Ai, que delícia! Que você vai queimar o seu... Sua bundinha, o seu botico. Não vai voltar a ser o que era. Desculpa, meu amigo. A não ser que você faça uma plástica no botico, não volta. Um elastiquinho pode ser que volte, faz sentido, certo? Ó, já tá começando aqui a esquentar a água. Ah, vai ser uma boa, né? Se der certo, vai ser uma boa, porque eu tenho esses daqui tão... Vem. Pitoco, você acha que isso vai dar certo? Ó, eu acho que dá certo. Mas do jeito que você explicou isso aí, ó. Sobe lá. Que ele encolhe o elástico, não o anel. Hã? É o elástico, não o anel. O anel não. O anel não, só o elástico. Pedro, você também acha que vale? Ah, eu acho, viu? Vale sentar na frigideira? Não, pelo amor de Deus. Eu acho que vale colocar a xuxinha, o anel não. Tá, o anel deixa lá. Eu, pelo menos, não colocaria, né? Tá, eu também não, gente. Não vai colocar o seu anel, só a xuxinha. Gostei do anel. Mais simpático, né? Do que o butico. É, o Pedro sentou, não deu certo. Hã? Não? O Pedro sentou na frigideira. Não deu certo, né, Pedro? Não, pelo amor de Deus. Não, jamais. Tá bom. Ó, vamos lá. Eu sei que o negócio vai ser rápido aqui. Tô fazendo assim pra erguer mais, pra gente ver mais ainda. Um, dois, três e... Olha bem o tamanho que elas estão, ó. Tá azul, ó. Deu certo! Meu Deus, vocês viram isso? Meu Deus, olha o tamanhinho que ela tá! Eu vou pegar uma. Peraí. Não, eu vou conseguir pegar. Tá. Peraí, peraí. Eu vou, eu vou... Eu preciso puxar de novo pra ver se ela vai ficar grandona de novo. Não, olha aqui! Tô com a blusa preta, ó. Ó, puxei bastante. Gente, que máximo! Vou chegar em casa e vou fazer com todas as minhas. Vou ligar de novo aqui, pra ver se ela vai mais um pouquinho. Essa aqui, ó. Um tiquinho só de água. Vamos lá, de novo. Ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá. Ficaram do mesmo tamanhinho. Ó lá, quanto mais deixa, mais diminui. Minha senhora! Arranjei a solução pros seus problemas. Tá bom, né? Essa água vai ficar preta. Gente, fazia tempo que um real farsa não dava certo, hein? Super real! Super real! Pode fazer na sua casa, depois você me conta. É só água, tá, gente? Só água na frigideira. Começou a ferver, tem um pouquinho só de água. Joga as chuchinhas lá dentro e deixa ferver. Tá vendo só, Pitoco? Sensacional! Eu acho que todo vendedor de chuchinha tem que salvar esse vídeo agora. É! Tem que salvar esse vídeo, porque se ele vender mostrando esse vídeo aí, ele vai ficar mais rico com a Elon Musk. Eu também acho. Vai vender chuchinha. Gente, olha só, ficou piquititica. Agora o Pitoco vem pra fazer com o anel. Ah, agora ele faz. É a primeira coisa que vai chegar na casa dele pra fazer isso, eu tenho certeza. Vou levar a frigideira aí, vou levar o anel, só o anel. Pega o anel aí. Foca no anel do Pitoco. Foca! O anel do Pitoco. Dá um close. Não, eu vou pedir pro Pedro levantar um pouquinho e daí a gente vai pôr a frigideira embaixo. Legal, legal. Não, pelo amor de Deus, não tô mexendo. O Pitoco é mais especialista nesse assunto aí, eu não lembro. Ele já fez, não deu certo. Quem sabe às vezes era a frigideira tua, amigo. Eu acho também. Será, Pitoco? Você falou que deu certo. Não sei o que eu falei, mas não deu certo, não.